Exatamente às 9 e 1 da manhã o meu chefe me liga meio apressado. É meu primeiro dia de volta ao trabalho depois de duas semanas de férias. Eu atendo sorrindo e animado e vejo ele meio cabisbaixo com a cara fechada. Adriano, a gente optou por não continuar com você. Dois anos de dedicação para a empresa. A gente se mudou de cidade, eu mudei a minha vida e minha família por conta desse trabalho. Minha esposa focou na criação da nossa filha pequena e eu era a única fonte de renda da família. Você está demitido. Enquanto minha mente rapidamente entrou num espiral de pensamentos caóticos e desesperadores, ele continuava falando dando algum tipo de justificativo. Claramente sem ter muito jeito e tentando fazer o melhor daquela situação horrível. Meu coração começou a acelerar, junto com a minha respiração, minha garganta fechou e senti minha cabeça pesada. O que eu vou fazer da minha vida? Ficava martelando na minha mente de forma repetitiva e dolorida. O que eu vou fazer da minha vida? Mas tu sabe o que é o pior? Dez meses depois, eu recebi outra ligação do meu chefe. De novo, às 9h01 da manhã, numa segunda-feira, para me falar exatamente a mesma coisa. É isso mesmo. Então, eu sendo a única fonte de renda da família, no intervalo de menos de 12 meses, e não fui demitido uma vez, mas duas vezes. Assim que os meus batimentos e a pressão na minha cabeça aumentava, a minha cabeça começou a ir para todos os lados. Como que eu fui tão ingênuo? Como eu pude deixar minha família exposta? O que minha esposa vai pensar de mim? Como que eu vou conseguir ser um bom pai e marido se eu não consigo prover? O que meus pais vão pensar de mim? Onde que eu errei? Cara, eu não quero nem sair desse quarto. Eu nunca mais vou sair daqui. E isso durou uns bons três minutos. E eu sei que pode parecer pouco, mas cara, do jeito que os meus pensamentos funcionam, foi um pesadelo. Tem um momento que eu cheguei a entrar em colapso. Só que, no quarto minuto, eu estava em paz. Isso porque, há uns anos atrás, eu tinha tomado uma decisão que eu ia me tornar um especialista em estoicismo. Então, eu ia ler, estudar, me aprofundar, e todos os dias praticar e realmente tentar viver essas premissas. Não só pra mim, mas pra conseguir disseminar e ajudar os outros. E essa decisão foi que mudou tudo. Há centenas de dias de estudo, de prática, de banho gelado, meditações, as centenas de páginas escritas de autoexaminação, o grupo de estudo, o podcast, haviam feito diferença. Por alguma razão, que eu não consigo saber exatamente porquê, desde muito cedo, a gente aprende a colocar muito peso nos outros e nos ambientes. Eu me lembro desde bem pequeno, quando eu ouvi a conversa dos adultos, quase sempre era uma variação da mesma coisa. Reclamar dos outros. Seja o técnico do time de futebol, que não escalou o jogador certo, ou um político que só rouba, ou aquele tio distante, que é inconsequente com dinheiro, e é um péssimo pai. Isso é muito doido, porque tu não vê uma criança fazendo isso. Acontece alguma coisa nessa transição pra vida adulta, que a gente deixa de focar no momento presente, e na nossa experiência, e a gente vira especialistas em terceirizar a culpa. A gente sofre, a gente tem dificuldade, e por isso a gente é obrigado a achar algum tipo de bode expiatório, alguma explicação, alguém pra justificar as dificuldades da nossa vida. Então o que a gente faz? A gente joga pros outros, e reclama dos outros. E mesmo que não tenha essa tendência inata, esse talento, todo adulto vira um profissional em reclamar. É uma questão de hábito e de vida em sociedade. Tu quer ver? Eu te desafio a começar uma conversa informal com amigos, familiares, ou colegas de trabalho, e assim que ela começar, tu ligar um cronômetro no teu celular. Quando alguém falar mal do outro, ou reclamar, tu interrompe o cronômetro. Eu duvido que ele passe de 5 minutos. E o mais provável é que ele não passe nem de 1. E qual que é o efeito colateral disso? A gente tá sempre pensando nos outros. A gente dá poder pros outros. E com isso, a gente tira o nosso poder. E o que acontece quando a gente diminui o nosso poder individual e aumenta o poder dos outros? A gente se sente oprimido pelo mundo. E é isso que eu senti quando eu fui demitido. Pelo menos por alguns segundos. Agora, tu quer saber o que fez a minha descida ao caos e o desespero durar tão pouco tempo e ser interrompida por esse centramento inabalável e serenidade? Há meses eu vinha praticando das mais diferentes formas a principal ideia estoica. O foco única e exclusivamente no que depende de mim. É óbvio que o mundo externo nos impacta. Cara, se o meu chefe decide não continuar comigo, eu fico sem fonte de renda. O impacto é enorme. Como que eu não vou me preocupar com isso? E é exatamente nesse ponto que tá a chave. A pergunta não é como eu não vou me preocupar com isso. E sim, do que adianta eu me preocupar com isso? Porque na prática não adianta nada. Existem centenas de variáveis que impactam pra se tu mantém um trabalho ou não, se tu é promovido ou não. Só que cada segundo que a gente perde pensando nesse imponderável é um segundo que a gente não tá dedicando pro que realmente tá no nosso controle. Então, ao invés de ficar me perguntando ah, será que meu chefe tá gostando de mim? Será que ele tá vendo valor no que eu faço? Eu mudei e comecei a me perguntar como que eu posso agregar mais valor pra equipe e pra empresa? Como que eu posso aprender mais com meu chefe? E essa leve mudança de paradigma aplicada a todas as áreas da minha vida mudou tudo. Porque que nem o epiteto fala eu me libertei da escravidão no qual eu mesmo tinha me aprisionado. E agora eu me vi livre pra realmente ser a minha melhor versão com presença e virtude. Não está sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, o quanto não for ação nossa. As coisas que estão sob nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, desobstruídas. As que não estão sob nosso controle são fracas, escravas, obstruídas, alheias. Só o que tá no meu controle que importa. Essa frase que abre o manual do epiteto fez eu pensar um pouquinho sobre a vida dele. Obviamente ser demitido é ruim, tem consequências negativas, gera medo e ansiedade. Mas sabe o que é pior que isso? É ter que fazer o mesmo trabalho continuamente sem poder parar. E isso fez eu pensar sobre as coisas numa outra perspectiva. O epiteto ele nasceu um escravo e ele viu grande parte da vida dele comum. O nome epiteto quer dizer adquirido. E mesmo nessa situação opressiva e limitante, ele criou o fundamento mais importante do estoicismo. Então, se nessa situação extrema que é ser um escravo, o epiteto conseguiu focar no que tava no controle dele, por que eu que tô num contexto muito menos desafiador também não conseguiria? 9 e 4 da manhã daquele dia, minha mente simplesmente parou aquela tempestade de pensamentos. E o que fez ela parar foi uma simples pergunta. Qual é a próxima ação correta? O coração acalmou, a garganta abriu e eu voltei a olhar pro meu chefe e reconheci o quão desconfortável e até doloroso estava sendo pra ele. Eu voltei a me dar conta que eu tava na minha casa que eu gosto tanto e só a dois quartos de distância tava minha família amada, com todos esses recursos físicos e mentais que eu preciso pra prosperar na vida, pra fazer a próxima ação correta. Eu apertei Ctrl Tab e abri o WhatsApp. Lembrei da primeira pessoa que poderia me ajudar. Escrevi um breve parágrafo explicando que tinha sido demitido e que se ela pudesse me ajudar ou me indicar de alguma forma eu seria muito grato. Dei Ctrl C e Ctrl V e mandei a mesma mensagem pra mais de 10 pessoas. Antes das 10 da manhã, depois de duas reuniões rápidas com RH e com DP pra homologar o desligamento, eu chamei a minha esposa. Eu me lembro que naquele momento eu já tinha três respostas bem positivas que eu recebi no WhatsApp e marcado uma entrevista pra tarde daquele mesmo dia. E quando ela entrou e eu contei, a primeira coisa que ela perguntou foi mas por quê? E eu respondi eu fui demitido porque eu não consegui entregar o que eles esperavam de mim. Essa é a verdade. E quase sempre é isso que acontece quando a gente é demitido. E tá tudo bem. Isso quer dizer que eu sou incompetente ou que eu não tenho valor? Não necessariamente. Agora, o que quer dizer é que aquele não era o trabalho certo pra mim naquele momento. Esse é o fato. e tem alguma coisa libertadora nisso. Eu expliquei pra minha esposa o que tinha acontecido e qual era o meu plano. E eu não diminuí as consequências daquele contexto que a gente tava vivendo. Não diminuí os meus medos e o que tudo aquilo implicava. Mas eu garanti que eu ia fazer o meu melhor. Em menos de um mês eu tinha sido contratado de novo só com o dobro do salário noção que eu tinha mais autonomia e consegui usar muito mais os meus talentos. E cara, foi incrível. Realmente sou muito grato pela minha gestora e por essa empresa e por esse trabalho. Só que em nenhum momento eu entrei na onda de ó, que trabalho maravilhoso. Enquanto eu estiver aqui e crescendo na empresa eu vou ser feliz. Eu já tava treinado e eu não ganho a mais nascer. Eu realmente focava em servir e agregar valor. só que minha felicidade ela é pautada só do que depende de mim. E por isso que nessa outra segunda-feira dez meses depois de novo às nove de um da manhã quando o meu novo gestor ele falou as mesmas palavras pra mim optamos por não continuar com você dessa vez essa descida ao caos da minha mente ela durou menos de um minuto. Porque de novo eu tava focando em agregar valor eu tava focando em servir. Então eu tava em paz. E eu tava em paz porque só tinha uma coisa na minha mente. Agora tu sabe qual é a pegadinha? Tu sabe o que aconteceu a primeira vez que eu fui demitido lá atrás? Tiveram três semanas entre um trabalho e outro que eu mandei algumas mensagens pra alguns amigos e pra alguns seguidores pra convidar pra fazer um grupo de estudo. E quem diria que naquele momento eu tava começando o projeto mais importante da minha vida que era a Academia do Homem Virtuoso. Hoje já faz mais de um ano que a gente se encontra toda semana a gente tem duas turmas lotadas que acontecem simultaneamente e mais de oitenta homens já passaram por ela. sabe o que aconteceu na segunda vez que eu fui demitido? Dessa vez eu não abri o WhatsApp e mandei um monte de mensagem eu só liguei pra duas pessoas duas pessoas que eu sabia que iam me energizar me incentivar e me impulsionar pra voltar a empreender. No final do mesmo dia eu já tinha ideia de produtos e um plano de negócio foi por conta desses dois presentes que eu recebi durante uma pandemia em menos de 12 meses que foram essas demissões que eu tive a coragem de focar nesse trabalho aqui. Ensinar explicar traduzir mentorar inspirar. A próxima ação correta resultou no meu foco total no negócio de desenvolvimento pessoal estoicismo mitopoética e tudo isso aqui. Um estoico ele lida com a demissão da mesma forma que ele lida com uma promoção. Nada disso importa porque sempre só tem uma pergunta qual a próxima ação correta? Yow obrigado por ter ficado aqui até o final não esquece de se inscrever e clicar no sininho porque eu quero alimentar mais esse canal com mais esse tipo de vídeo com uma certa frequência se você não me segue no instagram é arroba adriano underline r a h d onde eu posto conteúdo mais diário respondo a caixinha mas mais importante se você já passou por uma demissão escreve aqui embaixo como que foi pra ti isso e encaminha pra algum amigo que talvez tenha passado por essa situação e tenha dificuldade de lidar quem de repente esse vídeo pode ajudar ele. Valeu e até a próxima. E aí E aí